Música Após a coletiva de imprensa do UFC 143, nossa equipe do BDCi News conversou com René Varão sobre sua estratégia para vencer o americano Scott Jorgensen. A estratégia era o professor Dedé Montor, que era sempre ficar batendo ali, bater e sair, tentar chutar o máximo, tentar contra-golpear. E no começo eu comecei ali meio fora da estratégia, mas depois eu consegui impor e graças a Deus tive um resultado positivo. Então isso significa que você não perdeu nenhuma até agora, como é que você se sente quanto a isso? Ah, muito feliz, né? Acho que está dando tudo certo, graças a Deus, e treinar mais, votar melhor da próxima vez, para dar um grande show aí para a galera aí que acompanha. E sobre o Dominique Cruz, fala um pouquinho para a gente. Sei que ele é um cara duro, um cara que é o campeão, mas pretendo muito se encontrar com ele aí futuramente e disputar o Citorão. O que você achou do UFC 143 aqui em Las Vegas no geral? Ah, foi ótimo, foi show de bola, né? Você confiou os outros dois dias? Ah, com certeza, com certeza, na torcida lá dentro do vestiário, e graças a Deus foi tudo o Brasil, ABC, tudo o Brasil. É, tudo o Brasil, né? Graças a Deus deu tudo certo aí para toda a galera, para Verdun, para Rafael Sapo, para mim, a gente, todo mundo saiu com a vitória, eu fico muito feliz com isso, com a galera lá do Brasil, né? Batalha muito para chegar aqui e poder mostrar o seu trabalho da melhor forma possível e ter o resultado positivo. Graças a Deus deu tudo certo. Quais os planos para o futuro? Ah, os planos agora, 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 no momento mesmo, é ir para casa, ver o bebezinho, comer muito, me dar uma relaxada. E esperar eu que, primeiramente, Deus e o UFC vai me mandar aí, que eu vou estar preparado aí, qualquer hora. E com muito orgulho, ele dedicou a vitória ao seu filho de quatro meses.